Fala rapaziadinha da tropa do mancapapo de negão aí, tamo juntão. Vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro vídeo, vocês sabem né, polêmico do jeitinho que a rapaziada gosta. Rapaziadinha, tão me enviando muito esse vídeo aí, parceiro, eu tô triste, na verdade eu tô muito triste. Porque mano, isso tá acontecendo mais do que deveria né rapaziada. A gente sabe que a gente vive num mundo perigoso, que não dá pra comprar nada, que nego tenta te roubar. Pô, esses dias roubaram o maluco aqui em Madureira, roubaram o cara e fizeram o cara tirar a roupa. Irmão, o cara teve que ir pelado pra casa, tu tem noção mano, do nível de safadeza que é o cara te roubar e ainda te fazer ficar pelado ir pra casa mano. Ainda bem que era de madrugada e o maluco é negão, então não dava pra ver nada né. Pô, imagina se é meio dia mano, imagina, o cara pô, maior negãozão, balanga pra o que, até explicar que foi assalto. Já vai ter um monte de mulher gritando, falando que é sério, é capaz do cara ser preso. O que meu irmão, não duvido mais de nada, parceiro, hoje em dia tá complicado mano. Rapaziada, é esse vídeo aí que me enviaram aí mano, que a gente vai reagir o vídeo tá, o vídeo é um pouco pesado. Já quero avisar que é para maiores de 18 anos, tá, que a mostra, tá ligado. Graças a Deus, não terminou em fatalidade, é muito importante falar isso logo no começo, que os outros adoram fatalizar os dois. Já falam que, ah, foi fatalizado, o que tinham me passado é que o cara tinha sido fatalizado. Mas não, eu pesquisei, né, fui atrás da história, já sei onde aconteceu, vou contar tudo pra vocês. Rapaziadinha, tudo aconteceu dia 16 de maio, quinta-feira, lá em Belo Horizonte. Muita gente tá falando que aqui no Rio, tavam botando aí no Twitter e tal, que não é no Rio, tudo que é de errado, eles gostam de tacar no Rio, mano. Se tem tiro, bomba, é Rio. Não, mano, isso foi lá em Belo Horizonte, mano, os caras foram roubar um HB20. Foram roubar não, né, roubaram, conseguiram roubar e ainda fizeram essa merda. Mano, eu peguei até o nome do bairro, foi Jardim Riacho das Pedras. E com certeza eu aposto que tem algum morador de lá que assiste os vídeos. Então já queria mandar um abraço, valeu pra todos os moradores aí de Belo Horizonte e do resto do Brasil e do mundo que assiste o Papo de Negão, obrigado. Como eu falei, rapaz, é de um homem lá que foi ferido e tal, graças a Deus tá bem, tá ligado, ele foi ferido. Chamaram a Samu e até agora, pelo menos, ele não tá, tá ligado, não tá fatalizado. Tomara que continue assim, né, mano, bem que ele se recupere e tal, já quero desejar aqui melhoras pra ele. Mas, rapaziada, vamos assistir logo o vídeo aqui, valeu, depois eu termino a história aí de como finalizou aí essa doideira. Rapaziadinha, já queria pedir também pra você se inscrever no canal, valeu, é muito importante você vir aqui embaixo. Se inscrever no canal e dar aquela moral, valeu, aproveita, vai lá no meu Instagram, papodinegão02, Instagram é novo, valeu. Então se você me seguia, fique sabendo que não segue mais, porque eu já tô com o Instagram novo, papodinegão02, vai lá e me segue, valeu. Então, rapaziadinha, pega a visão do vídeo aí, lembrando, lembrando mais uma vez, que é um vídeo, tá ligado, mais de 18. Então, assiste quem quiser, depois eu não quero papai e mamãe, ai, mas o nego, não, não, tô avisando, mais de 18, valeu. Pega a visão aí, ó, olha lá, o carro tá aqui. Mano, olha, vocês vão ver, mano, que bagulho doido, né, mano, eu vi a foto ali no chão, olha só. Olha lá, o carro tá aqui, o maluco acho que não tá aqui dentro não, mano. Acho que tentam pegar o carro na hora que ele sai ou que ele chega, eu vi só a foto, olha, esses dois malandas aqui eu sei que foi eles, porque na foto já mostrava eles, ó. Aí ele vem, ó, um já vem aqui, ó, e o outro vai pra lá. Olha lá, o cara já tá dentro do carro, ó, já tá dentro do carro já, ele rendeu o cara. Um já abriu a pó, esse aqui é o cara que tomou, mano, olha que bagulho doido. O cara que tomou nem é o dono do carro nem nada, ele só é um cidadão indignado, né, com essa covardia que acontece no Brasil inteiro. E ele foi lá ver, que, 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 que foi, hein, que foi, parceiro, tá ligado, ó. E aí o maluco apontou, falou, vai embora. E ele não peidou não, ele, o que, que eu quero? Tu tá armado? E aí, e aí? Mano, tem que ser doido, né, esse aqui é doido, ó. Olha lá, aí o cara saiu e correu. O dono do carro mesmo correu. Ele, mano, ele, ele acha que é dono da, da moto, mano, né, nem dono do carro lá. Ele pegou o capacete, mano, e foi pra cima do cara e tomou, tá ligado, ó. Mano, que bagulho doido, rapaz. Eu, até agora, eu, 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 eu vi a foto e vi a matéria e falei, não, que isso. Ele não fez isso. Olha lá, o motorista ficou até nervoso, né, mano, que até bateu no carro aqui de trás, ó. Dá bem que não passou por cima dele também, senão já ia ser mais uma. Né, rapaziada, ó. E o cara já caiu já ali, já, mano. Eu, quando eu vi a foto, eu também pensei que tinha sido fatalizado, ó. Olha lá, o maluco. Ima embora. Acho que ele achou que era... Ai, soft, mano. Tira a foto, gente. Olha lá, aqui, ó. Essa é a foto do cidadão, tá ligado? Olha lá. Esse aqui é o cara. Vocês foram de Belo Horizonte, então, esse aqui é o vacilão. Ah, mas o cara... Os outros tentam justificar as coisas. Ah, mas o cara foi pra cima, gente. Não importa. Eu sei que não se deve reagir a assalto nenhum. Mas, na verdade, era nem pra ter assalto. Correto? Então, se você puxar o fundamento do erro, o erro todo começou com o cara roubando. Então, tenta justificar o que ele fez com a ação após o erro dele. O erro é dele. Ele começou no erro de estar roubando. E o cara que tá no chão é mais uma vítima que não aguenta mais, mano. Essa é a verdade, rapaziadinha. Mas, graças a Deus, eu tenho uma boa notícia. Então, rapaziada, pelo que tava na matéria, o cidadão já foi preso, já tá preso. Graças a Deus gravaram, né, mano? Pela... A da filmagem lá, da câmera de segurança, não dá pra ver o rosto. Mas, essa imagem ali, que a pessoa gravou com o telefone, mano, foi crucial pra achar. Porque, meu, estou a cara. E aí, não tem jeito, papai. Os caras acham, acharam, pegaram, já tá preso. E, mano, vai segurar. Ou não, né? Que no Brasil é essa covardia. Os caras fazem e não dá em nada. É capaz de ficar preso um, dois, três anos, no máximo, e sair. Mas, podia até acabar com a vida de um trabalhador. Que é o que eu falei. É um cara indignado. E tem pessoas que não entendem. Aí, fala, ah, mas é maluco não é, mano. É um homem indignado, mano. O homem, quando tá indignado, ele faz loucuras. O que ele fez foi loucura. Mas, é uma loucura de indignação que ele já deve tá sofrendo. Às vezes, ele já foi roubado também. E aí, o cara tem aquela parada aqui dentro do coração, mano. É complicado, rapaziada. Enfim, eu não vou justificar. Ele errou. Errou. Não era pra ter ido pra cima de um cara armado. Mas, agora, o erro dele só aconteceu por causa de outro erro. Que foi o erro do ladrão. De tá roubando. Que tinha que trabalhar. Vai trabalhar, pô. Quer um HB20? Quer um Jeep? Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, vagabundo. Aí, não. Ficar roubando trabalhador. Ah, toma vergonha na cara, pô. Não, não tem essa não, irmão. Isso aí, eu bato o pé com qualquer um, mano. Ladrão, pra mim, é uma das piores raças que tem. Tá ligado? Porque, tipo assim, tu tá atirando de outro trabalhador, mano. Tá ligado? Pô, tem uns caras que pegam banco, carro forte. O cara vai pegar o carro do trabalho. O cara vem e tá no Uber, mano. Dia e noite, pô. Trabalhando. Cansado. É sol e chuva. Sentado no carro. Calor do caramba. Aí, tu vai e rouba o cara. Mano, é covardia. Hoje em dia, os caras roubam até o próprio morador da favela. Eu até conversei com os amigos meus aí, esse dia. Eu falei, pô. E os caras também é meio que envolvidos. Eu falei, mano, vou te falar a verdade. A favela nunca vai vencer. Porque os favelados mesmo ferram os outros favelados. Os caras roubam os favelados. Eu falei, o amigo meu, pô, botaram o cara pra subir o morro pelado, cara. Os próprios favelados, esculachos favelados. Vai vencer como? Aí, nego fala, se eu ganhar dinheiro, não vou sair daqui. Não vou sair o caraca. Se eu ganhar dinheiro pra sair o meio do pé, irmão. Vou morar na zona sul mesmo. Bem longe de favela. Não porque eu não goste da favela, dos favelados. Não é isso. Não é que eu tenha vergonha de onde eu moro. Não. Mas sabe o que é? Não dá. Tu não pode comprar nada. Tu compra um telefone e te rouba. Tu compra um carro e te rouba. Tu compra uma moto e te rouba. Caramba, viver ali pra quê? Aí, tu tem dinheiro pra sair e não vai sair. É hipocrisia. Eu não minto. Eu já falo isso antes. Se um dia eu ficar rico, ganhar dinheiro de verdade, a primeira coisa que eu faço é comprar a casa longe. Pra minha filha, eu não tenho que passar as coisas que eu passo, que os meus amigos passam, que é, pô, nem minha mãe passa. Entendeu, mano? Que é você estar no ponto de ônibus esperando o ônibus, irmão. Aí, o cara vem parar e perdeu o telefone. Pô, irmão. Isso é covardia demais, cara. Cara, você não pôs sofrendo, cara. O cara trabalhando. Pô, esses dias roubaram a moto do entregador da farmácia, mano. O cara trabalhando, mano. De entregador. Pô, tu vai... Mano, é muita covardia. Na minha opinião, covardia demais. Ainda bem que, nesse caso aqui, pegaram e tá preso. Tá preso? Bem feito. Podia ter tirado a vida do cara. Ainda bem que o cara tá bem. Mas, rapaziada, comenta aqui embaixo o que você acha, valeu? É muito importante. E tamo juntão. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal. Dá aquele porra da no gostei. E também ativa o sininho, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos. Tamo juntão, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, tchau.